E tem mais aqui ó, teve registro de acidente de trânsito também em nossa capital, um deles ocorreu na rodovia dos náufragos, envolvendo um automóvel também, um caminhão, olha aí o caminhão, a cançamba, caiu todinha, olha aí, hein? Um dos condutores se recusou a, olha só, destruição total do caminhão, um dos condutores se recusou, olha o carro também ficou em péssimas condições, o cara se recusou a fazer o teste de etilômetro, né? É o famoso bafômetro, sendo conduzido ao hospital pelo SAMU, pagou fiança e vai responder em liberdade.